E o Tião, enfim, parece que largou de ser besta e acordou. Acordou, percebeu que a Joaninha tá diferente toda vez que encontra o Egídio e decidiu tomar uma decisão e perguntar E aí, Joana, o que tá acontecendo? O homem te bulinou ou não te bulinou? É claro que a Joana tá bastante assustada porque sabe que o Tião é perigoso. Mas foi só o Tião esquecer essa história de diabinho na garrafa, esquecer a tal da velhinha, esquecer a tal da galinha preta. Parece que o homem finalmente acordou pro azar do Egídio barra Teodoro porque agora o bicho vai pegar, porque o Tião vai virar o maior pesadelo da vida do Egídio barra Teodoro. Mas vamos descobrir isso, como que o Tião vai fazer pra salvar a sua querida Joaninha das mãos, das garras desse vilão. Mas antes da gente falar isso, a gente tem que falar sobre o que aconteceu nesse capítulo da novela Renascer. A gente tem que caminhar um pouco até chegar essa fase onde o Tião Galinha acaba se vingando. Ó, e eu quero comentar aqui que algumas situações que já ocorreram na versão remake estão acontecendo apenas agora nos capítulos equivalentes lá de 1993 e a gente também vai falar sobre eles aqui. Mas antes eu tenho que fazer um recado muito especial pra vocês. Vocês estão vendo o vídeo, que estão gostando, que adoram Renascer? Deixa o like, deixa o gostei porque você sabe que isso ajuda a gente muito aqui do canal. Chega pra mais gente, as pessoas, o YouTube acaba indicando mais e aí você dá aquela moral aí de graça, não custa nada. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui todo dia a gente faz essa resenha, esse bate-papo sobre a novela Renascer. Você comenta aí, eu comento aqui e a gente vai batendo esse papo, trocando essa ideia sobre a novela Renascer, sobre cada capítulo dessa trama que começou justamente com o Egídio ou o Teodoro lá em 1993 chegando pra falar com Sandra e com a dona patroa. Dona patroa não, né? Agora é em Holanda. Lá em 1993, como aqui, as duas não arredaram o pé e ficaram lá enfrentando um homem e dessa vez elas não quiseram nem a ajuda do Rashid porque elas queriam pôr um ponto final nessa história. Dessa vez eu e minha mãe vamos enfrentar essa situação sozinhas, de uma vez por todas. E se o Egídio barra Teodoro acabou chegando lá todo machão, todo valentão? No final, acabou saindo com o rabinho entre as pernas do jeito que realmente ele merece. Vamos parar com essa conversa? Que eu já tô me humilhando o suficiente pra vir aqui, nesse antro, atrás de você. Eu não vou me humilhar voltando. Você não vai querer discutir isso aqui? Mas se for preciso, eu discuto. O problema é que o homem promete vingança. Será que ele vai conseguir se vingar mais pra frente? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer depois porque nesse capítulo ainda vai ter muita gente querendo pegar ele. Então é bom ele ficar de olho bem aberto. Mas enquanto isso, lá na casa do JP, a repercussão do Forró Podó continua. Ou seja, parece que a festa foi muito boa, né? Porque até agora estão falando dela. E o clima de amor entre Deucleciano e Morena, hein? Os dois ali estão no maior love. E a professora Lu foi animada lá pra conversar com o paiinho. Afinal de contas, o grande projeto dela de alfabetização para jovens e adultos finalmente vai sair do papel. O problema é que o paiinho quer ajudar, mas às vezes também ele não concorda com aquilo. Acha que é um pouco desnecessário. E é claro que a professora Lu não vai gostar nada daquela situação. Não, eu não tô dizendo que não vou me dar o meu apoio não, professora. O que eu tô dizendo é que eu acho que isso não vai fazer diferença na vida dessa gente. E com todo respeito, ela acaba também não curtindo as palavras ditas por José Inocêncio. E parece que o senhor tem interesse em manter algumas pessoas sem acesso à educação, é isso? É melhor a gente encerrar esse assunto. Agora eu quero falar de alguns fatos que estão acontecendo agora em Renascer, nos capítulos equivalentes lá de 1993, mas que já aconteceram na versão remake. Ou seja, houve uma troca ali nas ordens da cena. Por exemplo, nessa altura do campeonato, ou seja, depois do Forró Bodó estrear, depois do Forró abrir, que foi quando a buba foi embora para São Paulo. Aqui na versão remake, ela foi embora pro Rio, né? Ela tá até curtindo festa, foi no show da Madonna, enfim. Lá em 1993, ela ainda estava na fazenda do painho, quando ela decide ir embora pra São Paulo. E lá, como no remake, o Guto acaba acompanhando ela. Outra coisa que já aconteceu no remake, mas só aconteceu agora em 1993, é até engraçado falar, né? Agora em 93. Mas vocês estão me entendendo, né? Nos capítulos equivalentes de 93. Foi o fato do apartamento da buba não estar limpo. Porque se você lembra, aqui no remake, as amigas e os amigos da buba acabaram limpando todo o apartamento pra ela. Lá em 93, não. A casa tava um fedor, porque tinha ovo podre na geladeira. Afinal de contas, quanto tempo aquela geladeira ficou fechada. E um monte de papel que foi jogado debaixo da porta, pelos amigos da Teca. Perguntando, e aí Teca, onde você tá? Porém, o biguete vai acabar trazendo grandes problemas pra buba. E talvez até pra Teca. Porque em um desses biguetes, é dito que o Du simplesmente está vivo. O Du tá vivo e quer te ver. Ele vem aqui. Agora uma coisa que aconteceu em 93, mas não aconteceu em 2024. É justamente o José Bento conversando com a Mariana. E se perguntando, será que essa história da Teca é real? Eu acho que você não devia desconfiar não, Mariana. Essa história é meio maluca, mas até que faz um pouco de sentido. Até porque o Bento de 2024 já sabe que a história da Teca é uma farsa. Ou seja, ele é cúmplice de toda essa mentira. Já que o Guto acabou já revelando isso. E o José Bento não aprende. O homem é ganancioso. E vai novamente querer se aliar ao maior inimigo do seu pai. Justamente pra se tornar político. Mas o paiinho preocupado com a situação. A situação prefere. Bom... Eu vou lhe dar duas mil arroba de cacau de sua roça. E vou lhe pagar a safra adiantada. E quando é que eu posso tomar conta desse dinheiro aí pra poder adiantar a campanha? A partir de amanhã. Porém, em 1993, o Bento nunca se aproximou do Teodoro. Nem pra vender cacau. E muito menos agora pra ser patrocinado na campanha. O paiinho acorda num dia e diz. Eu vou te patrocinar. O paiinho tá querendo dizer que... Eu vou lhe ajudar mais uma vez. Mas que vai ser a última. Ah, meu pai. Para com isso. Para com isso. Vai. E sabe aquele papo do inocêncio com a Teca? Querendo saber qual é o segredo da boba? Por que que a Inácia não bate o santo com a boba? Lá em 1993, o papo foi um pouco diferente. Olhando assim pra você... Eu não acredito... Que você tenha sido capaz de inventar aquela história toda. Não inventei mesmo. Eu sei que não. E agora vamos falar do homem. Vamos falar como o Tião Galinha acabou deixando de ser besta pra defender a Joana. Isso porque o Egídio barra Teodoro foi até a casa do Tião chamar a Joana pra cozinhar. Mas então me dê uma ajuda, dona Joana, por caridade. Que ajuda. Me vá lá. Pelo menos pra me fazer a comida. Mas a Joana não tava se sentindo muito confortável pra isso. Afinal de contas, agora ela teria que cozinhar pro homem. E ainda por cima, o cara ia ficar dando em cima dela. De quebra, ela ainda estaria sozinha lá na casa. O que isso se tornaria um verdadeiro perigo. O mais engraçado foi quando a Joana acabou oferecendo os serviços do Tião pra fazer a comida pro Egídio barra Teodoro. Seu Egídio não vai dar não. Porque esses meninos são o cão. Vocês viram aqui, né? Não tenho como deixar ele sozinho não. Faço o seguinte, peça pra Tião. Cozinha melhor que eu. Mas o Tião parece que agora que tá sem galinha, parece que decidiu abrir os olhos e começar a pensar. Poxa vida, por que, Joana, toda vez que o Egídio ou o Teodoro vem aqui, você fica assim tão abalada? Ele te bulinou? Ele te bulinou? Ele te bulinou? Você tá dizendo um negócio desse depois que eu já lhe falei ali? É isso mesmo, ele te bulinou. A Joana, é claro que ela não vai querer contar a verdade porque ela conhece o marido que tem e sabe que aquilo ali pode terminar numa enorme tragédia. Enquanto isso, na versão de 1993, enquanto o Tião perguntava a verdade pra Joana, o Teodoro parecia tá tendo uma premonição, porque ele acaba sonhando que tá numa noite ali de love. Com quem? Com quem? Com a Joaninha. Na verdade, ele tá falando que é a patroa, mas o corpo ali é da Joana. Ele tá sonhando que tá com a Joana. Dona patroinha, você vestiu pra eu poder tirar. Mal sabe ele que isso tudo aí era uma tocaia do Tião que acaba aparecendo pra eliminar o Teodoro, o verdadeiro vilão de renascer. Não faça isso, Tião Galinha, pelo amor de Deus, não faça isso, ó. Veste! Eu é que vou me servir. Anda! Mas pro azar ou sorte do Teodoro, aquilo não passou de um pesadelo. Mas essa cena, na versão original, acabou não acontecendo. Oxi! Vamos tirar a roupa, Karolê. Bota o vestidinho, bota o vestidinho, que eu tô na zona. Belezota, bota o vestidinho. E é o curioso, né, porque é o segundo sonho meio macabro que aconteceu em 1993 e que acabou não acontecendo aqui na versão remake de Renascer. Porém, no outro dia, o Tião vai cobrar o Egídio barra Teodoro. Não vai ser da forma assustadora como no sonho. Mas é que vai cobrar. E a gente acabou vendo essa cena no remake, justamente nas cenas dos últimos capítulos. E aí você vai se perguntar, e aí, o que o Tião vai fazer? Vai cobrar o Egídio? Na verdade, vai! Se repetir a história de 93, o problema é que o Egídio, ou o Teodoro, vai dar um balão no Tião e vai convencer a ele que ele não tem nada a ver com essa situação. Por acaso, deixei fatar alguma vez o arroz e o feijão lá para as crianças? Deixei fatar? Não, senhor. E o leite dela? Deixei fatar? Também não, senhor. Estão passando fome aqui comigo? Não, senhor. Não estamos passando fome, não. Então, que conversa é essa agora? De quebra, ainda vai dizer, ó Tião, você pode ir embora, mas antes você tem que me pagar o que me deve. Ou seja, será que o Tião trabalha em condições análogas à escravidão? Você me deve cada quilo de feijão e cada quilo de arroz que vocês comeram lá esse tempo todo. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse capítulo da novela Renascer? Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião. Então até a próxima noveleira do Cidentes por Spoilers. Fui!